O T-26E4 Super Virgin é um tanque médio americano de nível 8. Desde que o jogo foi lançado, ele tem sido amado por uns e odiado por outros. Mas há uma característica que sempre o destacou. Ele nunca foi um tanque normal. Os tanques premium no nosso jogo são sempre um pouco diferentes. A expressão jogabilidade única é muitas vezes usada para descrever-los. Mas aqui isso significa um pouco mais. Os tanques premium são simplesmente tanques. Atiram, deslocam-se e destroem. Mas há sempre, sempre um porém. E no caso do Pershing, esse porém é a velocidade. Se você der uma olhada nas suas características de combate, verá que a sua velocidade máxima é de 40 km por hora. 40 km. Isto é, no mínimo, muito devagar. Lembre-se de que ele é um tanque médio. E o pior é que após sair da oficina e entrar em uma batalha, você verá que o Pershing nunca chega a essa velocidade. Nunca. O máximo que você conseguirá atingir com esse tanque americano é 32 km por hora. A menos que esteja descendo o morro. O Super Pershing possui menos de 10 cavalos de potência por tonelada, o que o torna o tanque mais lento entre os do seu tipo. Se o compararmos com outros tanques, ele é inferior até mesmo aos tanques pesados. E não estamos falando de um AMX 50, 100. O IS-3, um tanque pesado soviético, ganha facilmente do americano em uma linha reta. E nem vale a pena pensar em subir morros. Mas há algo interessante. O nosso tanque não tão médio ganha velocidade mais rápido quando está dando o ré do que quando está indo para frente. Porém, você pode subir o morro virado para frente ou para trás e ele será igualmente lento. Você irá sofrer independentemente de como se aproxima do inimigo. Por que isso acontece? É simples. O Super Pershing está coberto por tanta blindagem que ele não consegue se mover muito rápido. A torre deste tanque americano tem uma forma incomum, tornando-a difícil de penetrar, mesmo nos pontos fracos. Não quer dizer que os pontos fracos são mais fortes que os dos outros tanques, mas é mais difícil de acertá-los. O intimidante BL-10 consegue acertá-lo 4 vezes em 10 tentativas. Nos outros casos, os projéteis ou erram o alvo ou não penetram. Até mesmo a munição perfurante não penetra. Com munição perfurante rígida, a história é diferente. Essa consegue penetrar qualquer coisa. Mas quem usa essa munição num BL-10? A torre de ferro fundido e bons ângulos fazem do Super Pershing um tanque adequado para ficar atrás dos morros. Em Rimmelsdorf, ele só precisa posicionar a sua torre. E... Fogo! A maioria dos inimigos não conseguirá fazer nada. Entre os tanques do seu nível, somente o Super Pershing e o T-32 podem fazer isso. Bem, o T-32 com sua torre e ângulos de elevação pode fazer isso, mas nenhum consegue fazer isso. Na verdade, as placas frontais do Super Pershing foram feitas a partir de um Panther desativado. E elas foram feitas com muitas camadas. Muitas camadas? Mesmo! Se calcularmos a blindagem efetiva da sua placa frontal superior, encontraremos impressionantes 300 milímetros. É impossível calculá-la de forma mais precisa, mas uma coisa é certa. É uma das blindagens mais espessas do nível 8. Mas há um porém. Será que isso não é como ter uma churrasqueira maravilhosa e viver na Sibéria? Quer dizer, com que frequência a sua placa frontal superior é alvejada? Uma ou duas vezes por mês. Até mesmo os principiantes sabem que o ponto mais vulnerável é a placa inferior, normalmente. Mas não é o caso do Pershing. A placa inferior é feita da mesma maneira que a superior. E assim é quase tão forte. Esta blindagem é incomparável. Bem, você não irá enganar os jogadores mais experientes. Mas a primeira jogada de muitos jogadores é atirar na placa inferior. Oh, que surpresa. Não penetrou. Lembre-se de que o Pershing tem uma frente dura, mas uma retaguarda mais fraca. É a sua blindagem que torna o Pershing um verdadeiro tanque de linha de frente. É verdade. Ele é um tanque médio, mas consegue fazer o trabalho de um tanque pesado. Acha isso estranho? Mas é fácil de explicar. O Super Pershing é um tanque muito pesado. Ele não é de fato um tanque médio. Todas as suas características mostram bem que ele é pesado. Há outros paradoxos como esse no World of Tanks. Por exemplo, o Super Pershing é um tanque médio tanto quanto o FCM é um tanque pesado. A única característica de tanque médio do Super Pershing é o seu canhão. E ele é incrivelmente normal. É até estranho ver algo tão padrão em um tanque como esse. Velocidade de mira média, precisão média, alfa média. Um tanque médio padrão. Mas o Pershing não é um Pershing se ele não tiver alguma coisa para exibir. Uma pequena coisa. Penetração. Há uma grande diferença entre as características da munição perfurante e a perfurante rígida. A munição perfurante penetra 170 milímetros, mas a perfurante rígida vai muito além, 258. Isso é mesmo impressionante. E é o suficiente para qualquer inimigo que o Super Pershing possa vir a encontrar. O pior caso seria um inimigo nível 9. Ele foi concebido para ser colocado na linha de frente. Provoque o inimigo ficando na frente dele e sofra 3 mil a 4 mil de dano. Este é o seu papel na batalha. Não precisa ser muito criativo. Basta se colocar na frente do inimigo. Esqueça indicadores ou posições em ângulo. Suas esteiras serão atingidas até que você encontre a posição certa. Bem, ele não irá defender a frente de combate sozinho. Sinceramente, quem conseguiria? Mas lembre-se de que se você precisar de alguém para distrair os inimigos e absorver danos, o Pershing é a escolha ideal. Ele é um dos poucos tanques que podem ser chamados de impenetráveis. É uma pena que ele nunca irá enfrentar o Bat-Chotinhon. Música Música Música